Então, gente, ó, hoje nós vamos subir o corpinho aqui, tá? Do nosso boneco, ó. Eu estou aqui na perninha direita, eu vou dobrar, eu vou pegar as duas perninhas, né? A máquina tá fazendo um barulho. Vou pegar aqui, vou caminhar com pontos baixos até o meio da perninha, tá bom? Ó, tá vendo? Até aqui o meio, ó. Dessa forma. Chegando aqui, eu faço um, duas correntes, vou pegar minha outra perninha, vou dobrar ela, olha como ela tá certinha, vou vir aqui, ó. Bem no meio também. Aqui, gente, eu vou fazer ponto sobre ponto, tá? Essas carreiras. Ai, Jesus. Tô precisando urgente comprar, começar minha carreira, tá? Fiz meus dois pontos, vou começar minha carreira, fiz três, seis. Vou rudir essa perna aqui com 16 pontos. Um, dois, oito, nove, dez, onze, doze, quinze, e dezesseis, ó. Ó, cheguei aqui nas minhas correntes, eu venho aqui na minha primeira corrente e faço um ponto baixo, tá? Aí, faço novamente meu segundo ponto baixo. Venho aqui no próximo e já continuo fazendo, ó. Eu fiz aqui 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27. 28, 28, 29, 30, 31, 32. Cheguei aqui do outro lado, eu vou fazer mais dois pontos. 33 e 34 pontos. Vou aqui e faço aqui meu ponto baixo. Gente, eu fiquei com 34 pontos na carreira. Agora, além dessa carreirinha que eu fiz de ponto sobre ponto, eu vou fazer mais seis carreiras, tá? Total são sete carreirinhas, ponto sobre ponto. Vou fazer mais seis carreiras, ponto sobre ponto, e volto aqui com vocês. Então, gente, voltei, tá? Voltei aqui. Aí, já vou fazer aqui minha carreira de número oito, tá? Que são, ó, fiz três pontos, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí, aqui eu vou fazer uma diminuição. Aí, faço um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, quinze, dezesseis. Aí, faço a minha segunda diminuição desse lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ficando no final da carreira com trinta e dois pontos. Vou colocar o meu marcador, tá? Ó. Fiquei com trinta e dois pontos nessa carreira. Agora, nós vamos fazer uma carreirinha aqui, ó, somente assim, ó. Ponto baixíssimo. Carreira de número nove. Ponto baixíssimo. Tá? Eu vou fazer os meus aqui e já volto. Então, eu fiz aqui essa carreira, agora eu vou virar o meu trabalho. Virei o meu trabalho, fiz um ponto baixo. E agora, eu vou fazer, ó, ponto baixo. Cadê, meu Deus? Até pra mim é difícil, né, gente? Pegar, ó, em cada argolinha dessa do lado de fora. Tão vendo que eu tô com o trabalho virado pra mim, tá? Eu vou fazer um ponto baixo, ó. Que é pra ficar assim, tipo o cinto dele, tá bom? Tá? Ó, dessa forma. E vou fazendo, ó. Pronto, eu vou fazer os meus aqui e já volto. Pronto. Eu cheguei aqui bem no começo da minha carreira. Aí, eu vou vir aqui, ó, nesse primeiro ponto e vou fazer um ponto baixíssimo. Pronto. Aqui, eu vou cortar o meu fio, tá? Essa carreirinha aqui não conta, tá? Não, tá, gente? Nem a carreira de ponto baixíssimo, nem essa. Tá bom? Tipo assim, em sequência. Não conta. Nós estávamos na carreira de número nove. Tá? Aí, aqui, ela fica dessa forma. Depois, eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer, tá bom? Aqui atrás, eu vou colocar o meu marcador, tá? Ó. E eu vou pegar o meu fio, vou fazer a minha carreirinha de número... Vou subir aqui carreirinhas, ó. Eu venho aqui... Opa! Aqui, bem entrando aqui, ó. Nesse primeiro ponto aqui... Não dá pra vocês perceberem, mas é onde a gente fez aqueles pontos baixíssimos. Então, gente, aqui eu vou, ó... Eu vou colocar aqui o meu... O meu fio. Ui! Ô, meu Deus! Ó. Aí, vou fazer aqui, ó... Ponto sobre ponto. Ó, pegando só aqui dentro daquelas correntinhas que a gente fez os pontos baixíssimos. Olha, ficando desse jeito, tá, gente? Ó. Eu vou fazer essa carreira... Vou fazer... Eu vou fazer a carreirinha nove até a carreirinha de número dezesseis, de ponto sobre ponto. Você vai dobrando assim e vai fazendo, tá bom? Eu vou fazer minhas carreiras e eu já volto. Se você quiser, já pode ir colocando enchimento, gente. Não esquece, pôr enchimento. Então, meninas, já subi aqui minhas oito carreirinhas, tá? De ponto sobre ponto. Agora, nós vamos fazer a carreira de número dezessete, tá? Já subi o meu marcador aqui também. Fazer, ó... Dois... Três... E um aumento. Ó, eu contei aqui. Um, dois, três, quatro, e um aumento, tá, gente? Um, dois, três, quatro, e um aumento. Assim, você vai fazer por toda a carreira, tá, meu povo? Eu vou fazer os meus aqui e já volto. Prontinho. Fiz aqui meus seis aumentos, aí sobrou dois pontos. Eu vou completar até o marcador, tá, gente? Eu tinha trinta e dois pontos, aumentei seis. Ficou com trinta e oito pontos, tá bom? Na carreira. Então, gente, terminei aqui de fazer minhas carreirinhas, tá? Quatro pontos e um aumento, ficando com... É... Trinta e oito pontos. Agora, eu vou fazer duas carreirinhas de ponto sobre ponto. Com trinta e oito pontos, tá, gente? Vou fazer os meus aqui e eu já volto. Duas carreiras, a dezenove e a vinte. Prontinho. Agora, nós vamos fazer a carreirinha de número vinte e um. Nós vamos começar aqui, ó, com um, dois, três, quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Eu vou dobrar o bracinho aqui, nove... Dez... Vou pegar o bracinho... Vou vir aqui em qualquer ponto desse, tá, gente? Eu venho... Sempre gosto de pegar esse ponto que eu... Onde eu terminei, né? Aí, venho... Coloco minha agulha aqui... Se bem que não vai dar pra pegar ele, senão o dedinho vai ficar pra trás. Eu venho aqui, coloco aqui... Aí, pego e coloco no próximo. Tá? Depois, eu entro no próximo. São dois pontos que a gente vai pegar. Pronto. Peguei dois pontos, aí eu continuo, tá bom? Ficando dessa forma. Tá? Aí, eu vou fazer aqui, ó. Eu vou contar os pontos. Porque é linha preta, né, gente? Vou contar aqui. Um, dois, três... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze... Nossa, veio um monte de fio pra cá. Doze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Você dobra assim novamente, tá? Dezesseis, dezessete e dezoito. Vamos dobrar. Ele é bem ao meio. Eu tô achando que esse aqui não ficou muito ao meio, ó. Vou ter que desmanchar um pouquinho, né, gente? Coloca ele mais pra frente. Ui! Olha aqui, eu fiz três, seis, nove, dez. Aí... Dez, né? Onze, doze. Vou dobrar. Vou dobrar, que é pra eu saber. Doze. Doze. Aí, venho e pego aqui o bracinho, tá bom? Colocar no mesmo. Foram doze, tá, gente? Faço um. Prendi um. Prendi dois. Aí, aqui, eu faço um. Dois. Antes de continuar, eu vou ver logo. Tá? Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Vamos dar uma olhada, que já dá pra prender o próximo. Ó. Dezesseis. Vai ter que ser dezessete. Dezesseis. Dezessete. Aí, vem aqui, ó. Eu pego outro bracinho. Ó. E prendo aqui. Aí, vou colocando o meu... Fazer do mesmo jeito, ó. Dois pontos. Um. Dois. Aí, aqui, eu trabalho o restante de pontos, tá bom, gente? Dois. Ok? Dessa forma. Agora, eu vou colocar o meu marcador pra cá, pra cima. E vou fazer a carreira de número vinte e dois, que é ponto sobre ponto. Dois. Três. Eu vou fazer minha carreirinha e já volto. Prontinho, gente. Nós vamos, agora, fazer a carreirinha de número vinte e três. Eu fiquei aqui, gente, juntando os bracinhos com cinquenta e seis pontos, tá? Agora, nós vamos fazer, ó. Aqui atrás, tá bom? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Aqui, eu vou fazer uma diminuição, pegando uma do corpo e outra do braço. Uma diminuição, tá? Aí, eu completo os meus pontos. Tá? Até desse outro lado. Quando chegar aqui nesse outro lado, eu volto com vocês pra mostrar como é que a gente vai fazer a segunda diminuição. Prontinho, cheguei aqui do outro lado. Eu pego o meu ponto do braço e o outro do corpo e faço a minha segunda diminuição. Notem que as diminuições são aqui atrás, tá? Só aqui atrás. Ficando com cinquenta e quatro pontos na carreira. Prontinho, gente. Na minha carreirinha de número vinte e quatro, eu vou fazer sete pontos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E uma diminuição. Gente, às vezes, tem uma inscrita que ela me pediu pra fazer mais devagar, né? Às vezes, quando eu percebo, eu já tô fazendo rápido. Desculpa aí, gente. Eu vou fazer sete pontos e uma diminuição por seis vezes. Diminuindo seis pontos, ficando na carreira com quarenta e oito pontos, tá? Prontinho, gente. Nós vamos fazer a carreira de número vinte e cinco, que são seis pontos e uma diminuição. Três, quatro, cinco e seis. Aí, eu faço aqui a minha diminuição. Você vai fazer essa sequência por seis vezes. Seis pontos, uma diminuição, ficando no total da carreira com quarenta e dois pontos, ok? Ó, prontinho, gente. Agora, nós vamos fazer a carreira de número vinte e seis, que são cinco pontos. Dois, três, quatro e cinco. E uma diminuição por toda a volta, tá? No final da carreira, eu vou ficar com trinta e seis pontos. Vou fazer os meus aqui, e eu já volto. Pronto. Minha carreirinha de número vinte e sete vai ser quatro pontos e uma diminuição por toda a volta. Dois, três, quatro e uma diminuição. Quatro e uma diminuição. No final da carreira, eu vou ficar com trinta pontos. Prontinho. Carreira de número vinte e oito vão ser três pontos e uma diminuição por toda a volta, tá, gente? Final da carreira, eu vou ficar com vinte e quatro pontos. Pronto, gente. Pronto, gente, nós vamos fazer a carreira de número vinte e nove. São dois pontos. E uma diminuição. E uma diminuição, tá? Final da carreira, eu vou ficar com dezoito pontos. Prontinho, gente. Agora, nós vamos fazer a carreira de número trinta, que é um ponto e uma diminuição. Ficando no final da carreira com doze pontos, tá? Prontinho, gente. Agora, nós vamos fazer a carreira de número trinta e um, trinta e dois, trinta e três, trinta e quatro, trinta e cinco. Ponto sobre ponto. Com doze pontos, tá, gente? Eu vou subir aqui minhas cinco carreirinhas e eu já volto com vocês. Tá? Prontinho, gente. Já subi aqui minhas carreirinhas. Agora, eu vou fazer um ponto. Vou cortar o meu fio e vou encher um pouquinho aqui, tá, gente? Ó, terminamos aqui, ó, como é que ele ficou, tá? Vou colocar mais um pouco de enchimento. Vocês colocam no de vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês façam aí. Você que não foi inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha, comenta. E é isso. Um grande beijo e até a próxima aula.